Música Fala gurizada, seja muito bem vindo para você que está chegando agora Mais um programa virando jogo Hoje eu aproveitei esse frio para trazer a minha manta azul E recebo nesse momento aqui no estúdio, nosso estúdio aqui na TV Bom Dia Marcelo Basso, ele que é cônsul do Grêmio Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite hoje Para falar sobre esse Grenal que vai ter no sábado O Grêmio que teve demandado alguma atenção aí da imprensa gaúcha Nesse último final de semana por conta das negociações Marcelo, muito obrigado pela presença hoje Obrigado Eric, boa tarde a todos, em especial a torcida tricolor É um prazer estar aqui conversar de futebol Obrigado pelo convite e sempre as ordens aí Com certeza, vamos falar muito ainda sobre Grêmio Sobre o Grenal, sobre a rodada ainda que acontece nessa quarta-feira Tem o Ipiranga Mas eu queria já começar te perguntando Porque nessa semana chamou a atenção uma notícia Eu sei que o consulado do Grêmio deu um troféu A parceria, o consulado aqui de Erechim A parceria com o Clube do Comércio Eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso Então, um dos objetivos principais talvez do consulado Além de angarear sócios para o clube Levar torcedores para jogos na arena É essa questão das ações sociais, eu diria assim Durante alguns anos nós trabalhamos Sempre o consulado estava envolvido com isso E a partir de 2018 surgiu o convite do Clube do Comércio Um clube tradicional da cidade De trabalharmos juntos Eu acho que juntos a gente tem mais força Envolve mais pessoas, enfim O consulado do Grêmio de Erechim, o Clube do Comércio Reformou um quarto do Hospital Santa Terezinha A gente fez ações sociais envolvendo Natal, Dia das Crianças A gente levou pijamas aos profissionais da saúde da cidade E a gente entregou esse troféu, esse brasão do nosso consulado Como forma de agradecimento e de parceiros mesmos A gente se ajuda No último sábado também nós vendemos lasanhas Todo o dinheiro da venda dessas lasanhas Será destinado à compra de cestas de Páscoa Aos profissionais da saúde dos dois hospitais de Erechim Tanto do Santa Terezinha como do Caridade Então assim, somos amigos, somos parceiros Independente de clubismo, de cores de clubes A gente formou uma amizade e busca Seguidamente trabalhar pela comunidade de Erechim É um prazer tê-los como nossos parceiros É muito legal, eu chamo a atenção porque A nossa comunidade como um todo É muito legal saber que essas parcerias acontecem Com algumas ideias bem diferentes O futebol, o Clube do Comércio Que são entidades bem diferentes Mas que conversam, parceiras se mantêm O troféu foi entregue também Simbolizando o município de Erechim Também o clube, o time do Grêmio Mas Marcelo, tem alguma novidade em relação ao consulado Para dizer para a torcida? A gente costuma dizer assim Nós estamos vivendo um ano atípico Faz mais de um ano que não tem excursões De Erechim, do consulado de Erechim para a arena Faz mais de um ano que não tem público na arena E aqui eu queria ressaltar duas coisas Agradecer a parceria também dos amigos gremistas de Erechim Que é a nossa sede aqui de Erechim Fica ali na rua Tiradentes O pessoal vem mantendo aquilo com muita dificuldade A gente até conseguiu abrir alguns jogos Que a bandeira permitia Claro, com todos os protocolos, todos os cuidados Mas estamos com a nossa sede fechada Praticamente desde o ano passado Então, esse pessoal apaixonado Esse pessoal guerreiro Que vem mantendo isso com muito trabalho Com muito orgulho Contando as moedas, como a gente diz É um trabalho de manter uma sede Que tem mais de 11 anos já Nós somos a terceira sede em tempo De duração mais antiga do Estado Talvez do Brasil, que eu tenha conhecimento Queria agradecer esse pessoal Dizer que o consulado, na medida do possível Vem trabalhando Essa questão das ações sociais Esse trabalho de A gente entende que alguns sócios Por alguns motivos de não ter mais jogos Deixaram de pagar a mensalidade E a gente vem buscando manter esse sócio Tanto do clube, quanto da nossa sede É, eu acho que é um período bem caótico Para todo mundo E talvez nós conversávamos até fora do ar O futebol surge como uma grande válvula de escape Eu diria que o futebol como entretenimento Ele coube em muitas vezes Em várias épocas Como uma forma de refúgio De entretenimento, de diversão Para que as pessoas pudessem Desfocar um pouco da realidade tão cruel Mas é impossível não se abalar com tudo isso É, é um momento bem complicado Para a gente que gosta de esporte É um lazer, como tu falaste Mas com responsabilidade, né Eric? A gente fala isso quando pensa em abrir a sede Em não colocar em risco nenhuma pessoa Quando pensa em um jogo O Grêmio daqui uns dias vem a Erechim E a gente também vai buscar ter todos os cuidados Não só dos jogadores Da torcida Ou da ausência de torcida no estádio Claro que todo mundo queria estar no estádio Hoje mesmo o Grêmio joga em passo fundo Um estádio vazio é triste de ver Mas é o momento Vamos superar Vamos passar isso Com fé em Deus Aí vai dar tudo certo Eu tenho muita esperança Que logo, em breve Como um apaixonado E também com a cabeça De que realmente é preciso entender O que passamos E ter calma Vai voltar Mas Marcelo Essa última semana Foi uma semana muito apreensiva Para a torcida do Grêmio Uma semana em que todo mundo Estava esperando por novos reforços Que tardaram a aparecer Alguns nomes apareceram E foram descartados pelo presidente O próprio Rafinha Em algum momento foi Descartado pelo presidente Romeu do Bolzã E depois No sábado Eu apurei algumas informações E o jornalista Wagner Martins Deu em primeira mão O sim do Rafinha Com o Grêmio E depois desembarcado no domingo E é o primeiro grande reforço do Grêmio Queria começar com o Rafinha Na tua opinião Vem para ser um jogador De referência Ou tu é Tu acha que Não foi um bom negócio Para o Grêmio Eric, eu costumo falar assim O Grêmio atingiu um patamar Financeiro Digamos assim Um equilíbrio financeiro Que talvez esse ano Nos proponha Contratações De um quilate Um pouquinho melhor Não que não vai investir Na categoria de base Eu acho que é uma política Do presidente E do próprio Renato Tanto que os jogadores Da base Da transição Estão jogando O campeonato gaúcho Mas eu acho que esse ano Não teremos tantas apostas Digamos assim Nós buscaremos peças Chaves Dentro do elenco Para serem titulares E eu acho que nesse quesito O Rafinha se encaixa Perfeitamente É um cara Que foi campeão Onde ele foi É um cara Que eu costumo dizer assim Que ele entra num jogo E ele toma o jogo Para ele Ele coordena o jogo Ele comanda os companheiros Acho inclusive Que ele vai ser Muito positivo Para o Wanderson Que é colega Da posição Mas que ainda não tem Aquela maturidade Para um jogo De libertadores Por exemplo Para uma final Acho ele fundamental É o tipo de jogador Que faz bem o vestiário A liderança positiva E acredito Minha opinião Que tem tudo Para dar certo Claro Já tem uma idade Um pouco mais avançada Mas é um cara Multicampeão Tu falaste De contratações Essas contratações Desse nível Elas não surgem Da noite para o dia Tem idas e vindas Daqui a pouco Tem uma recuada Que precisa ser dada E isso vai acontecer Com outros nomes O Grêmio está pensando Em nomes A nível mundial Então isso Além de emanar Uma boa quantia Monetária Bastante dinheiro Envolve bastante empresários Envolve outros países Janela de transferência Mas eu acredito Num ano muito positivo Na questão de contratações É bom Tu tocou num ponto Muito bom Porque essa Não é uma informação Um burburinho Da imprensa Isso já foi declarado Pelo próprio Presidente Romildo Bolzã De que ele trará nomes Para serem titulares do Grêmio Quem vem Vem para ser titulares do Grêmio Por isso Rafinha Primeira contratação Já resume exatamente aquilo Que a direção quer A comissão técnica também É um jogador que vem Com experiência Com grandes títulos No currículo E recentes A Libertadores de 2019 E a Liga dos Campeões Mais Douglas Costa Se cogita A informação é de que ele disse Sim ao Grêmio Algo a mais aí no mercado O Grêmio já tem alguma coisa certa Que tu tenha conhecimento Eu acredito que as carências do time hoje Seria um volante Um camisa 5 Que o Grêmio No meu modo de ver Não tem essa peça Um camisa 10 Dependendo do aproveitamento Ou não do Jean-Pierre Mas eu acho que tem que vir Um camisa 10 E um atacante Tu falasse do Borré Eu acho que talvez Até um atacante de lado Seria mais útil Eu acho que o Diego Souza Fez um ano Superando as expectativas Acredito que essas peças Vem O presidente comenta Em 3 a 4 titulares Se não for exatamente Nessas posições Seria parecido Mas o que me assusta Por exemplo assim Uma negociação Com o Douglas Costa Hoje ele ganha Mais de 3 milhões de reais Claro É um jogador Que tem uma certa idade Identificado com a nossa torcida Mas viria pra cá Por quanto Agregaria ao vestiário Quanto Tem um histórico De lesões também Tu perguntar pra mim Bem lembrado Tu quer o Douglas Costa Pra ontem Obviamente que eu quero O Douglas Costa Mas até que ponto Ele Acho que até seria Muito positivo Mas quanto isso custaria E voltando O que a gente falou Atrás Impactaria Aos custos do clube Eu quero só lembrar Será que há 4 para 5 anos O mês do Grêmio Tem 30 em 30 dias Não tem salário atrasado Não tem funcionário Com salário atrasado As contas estão sendo pagas Rigorosamente em dias Será que essas Entre aspas Loucuras financeiras Seriam o ideal no momento? Talvez com o que tu traga No Brasil inteiro Vou te dar exemplo Acontecendo no Grêmio Porque o Grêmio Nesses últimos 4 anos Com conquistas Muito relevantes Foi a partir De uma construção De um projeto De categorias de base Também Que é bom lembrar Muito bem feito Agora Se fala Sobre essas negociações Porque o próprio Grêmio Divulgou isso Então por isso Que nós questionamos Agora ainda Sobre a questão Do Douglas Costa Para ti então Tu acha que Às vezes não vale arriscar Trazer um jogador Com histórico de lesões Que demandaria Um valor financeiro Muito alto Para saber Se vai dar certo No Grêmio Seria uma aposta Tu acha? O que eu questiono Sempre é assim Provavelmente Ou muito dificilmente Nós venderíamos O Douglas Costa Ele viria Para encerrar A carreira no Grêmio Perfeito Iria se adequar A um salário menor Enfim Talvez ia jogar Menos jogos Que o calendário brasileiro Está essa loucura Principalmente Pós pandemia Mas eu costumo dizer assim Tu investe Num guri da base Daqui a pouco O salário do Douglas Costa Paga todo o salário Do grupo de transição Que são 30 jogadores Desses 30 Tu pode tirar um Tu pode vender um E sustentar A tua categoria de base Por mais muitos anos Queria só ressaltar Uma coisa Eric O Grêmio Não inaugurou Agora no mês de março Mas entregou O CT Pronto O CT da base Foi investido Cerca de 9 milhões De reais E do que eu vi Das fotos Vi um pouco Das obras Eu posso afirmar Assim Talvez nós tenhamos Um dos CTs Mais modernos Do Brasil Em termos de Categoria de base Ali tem alojamento Hoje para 140 atletas E provavelmente No início do ano Que vem Essa capacidade Vai aumentar ainda Nós temos um gramado Nós temos um gramado Um campo Do CT deodorado Da categoria de base Com iluminação Que é muito raro No Brasil A gente vai poder ver Esse ano Esses jogos Do sub-20 Do grupo de transição Sendo televisionados Pela televisão Em função Da iluminação No estádio Então assim Restaurante Sala de ginástica Fisioterapia Médicos Enfim A estrutura Praticamente Do profissional Hoje está no guri Da categoria de base A partir dos 16 anos Ou seja O guri está plantando Para futuramente colher É um investimento Que eu costumo dizer Que é o mais certo Se a gente levar em conta Que os clubes europeus Estão vindo buscar Jogadores no Brasil Com 16, 17, 18 anos Eu acho que é o momento Talvez até De acelerar Esse processo da base Porque um jogador De 25, 27 anos Tudo não vai mais vender Não será lucrável Não que o clube Tenha só que vender Eu acredito na política De tu formar o jogador Ele ganhar um título Ou títulos relevantes E aí ele ser vendido Porque a renovação Vai acontecer E os títulos Na taça Ficam no armário É a política Do presidente Romildo Deu muito certo 2016, 17, 18 2019, 2020 A gente pode questionar Ah, não ganhou Um título relevante Mas está chegando Está nas finais Uma hora Vai ganhar de novo Eu acredito Que é a política Correta Eu concordo contigo Assim Quase que Em todo esse trabalho Que vem feito Vem sendo feito E já há algum tempo Eu sim Acredito Que deva ser Uma política Do próprio Presidente Romildo Bolzã Na primeira edição Desse programa Marcelo Eu falei Deixei muito claro Quando eu trouxe Ainda na segunda edição No primeiro Futebol feminino Uma guria Para participar E no segundo Um professor Das categorias de base Sempre fui E deixei claro Aqui na primeira edição Desse programa Que eu sou um defensor Das categorias de base Eu acho que um trabalho De um clube profissional Ele começa a partir De uma categoria de base Que possa preparar Os atletas Não só para se tornarem Profissionais Mas para que ganhem Identificação com o clube Que isso é uma das coisas Mais preciosas Na Europa Isso já acontece Não à toa Que há algum tempo Já um sul-americano Não é campeão do mundo Pensando a partir disso Que o Grêmio jogou E vem jogado Hoje Hoje à noite Possivelmente Vamos ter Uma boa parcela De jogadores da base Tu acha que Hoje Se o Grêmio precisar Hoje Já temos jogadores Para sair dali E já serem titulares Nos 11 No time do Renato Eu costumo dizer assim Eric A gente precisa ter Um pouco de paciência Muitas vezes Nós contratamos Um jogador E eu falo isso Da torcida do Grêmio Principalmente Um jogador sul-americano Um castelhano E a gente dá Dois anos de prazo Para ele se adaptar Para ele poder jogar Muitas vezes Um guri da categoria De base No primeiro ou segundo erro A gente queima ele E eu acho que Essa paciência Que o clube tem que ter O departamento Do futebol Tem que ter Eu vejo Nesse grupo Do Grêmio Que está jogando Galchão Peças muito boas Muito promissoras Claro Às vezes Tu aposta Num guri E acaba Que o outro Vai dando certo Mas tem O Grêmio hoje Possui três categorias O transição Mudou um pouquinho Era sub-23 Passou para sub-21 Mas isso é uma mudança Desse ano O presidente disse O sub-23 acabou Nesse ano Nesse ano Tem o sub-21 Sub-19 Sub-17 Em função da pandemia Repetindo novamente Os campeonatos De categoria de base Também tiveram Essas dificuldades Pode ver que não teve Nem Copa São Paulo No último ano O alojamento O CT Da categoria de base Teve readaptações Para não ter aglomerações De pessoas De atletas A dentro Mas a estrutura Que o Grêmio Vem dando Aos atletas E eu falo assim Não só no sentido De torná-los profissionais Mas de torná-los cidadãos É um trabalho Muito bem feito Pode Não surgir ninguém Até pode Mas a esperança É mais fácil Tu colher Ali no CT Da base Do que tu apostar Num jogador de fora Num jogador caro Como tu falaste Num jogador Talvez não identificado Com o clube Eu acho que o cara Que hoje Um guri Que entrar Para um clube Do tamanho do Grêmio Da estrutura do Grêmio Com a vitrine Que o Grêmio Tem a nível mundial Não tem como Ele não se dedicar É bem por aí Eu quero fazer Algumas perguntas Vou te queimar Em alguns nomes Mas antes disso Eu quero mandar Um recado Para quem está acompanhando Está pensando Em alugar Comprar Ou vender um imóvel A Solar Imóveis É a melhor opção Para quem quer Uma casa maior Um apartamento Com mais espaço Ou local ideal Para sua loja Indústria Visite a Solar Imóveis No centro de Erechim Na 7 de setembro Perto da Caixa Econômica Ou acesse o site Solarimóveis-rs.com.br Onde você acompanha As melhores ofertas Compra, venda e locação De imóveis É na Solar Imóveis Marcelo Alguns nomes Alguns nomes Para mim Surgem até Com uma certa Facilidade Em dizê-los Porque tiveram Feito um campeonato Estadual Muito interessante E eu acho Até que tem alguns Que antes mesmo Do início Dessa temporada Já deveriam Ter tido vaga E eu falo De Ferreirinha Falo do goleiro Breno Alguns nomes Ali na defesa Eu acho que o Rua É um jogador Que também Talvez futuramente Possa ser utilizado Porque é um zagueiro Muito veloz Alguns nomes Do meio campo Pedro Lucas Aparece por aí O que que dá Para dizer Sobre esses nomes Breno É o goleiro A se apostar Para esse ano Eu acho Que tem potencial O Breno É um goleiro Vamos buscar No passado Talvez os maiores Títulos Da história Do Grêmio O Grêmio Teve com goleiros Formados na base Como eu falei Anteriormente Um pouco de paciência Para o guri Também não ter Um excesso De pressão E toda a carga Ficar sobre ele Mas eu apostaria Eu acho que o Breno Tem potencial sim Até porque o Grêmio Teve o desgaste Dos últimos dois goleiros Que vieram com certo nome Tu falaste no Ferreirinha O Ferreira teve um problema De renovação De contrato E ele perdeu Muito tempo Mas eu vejo ele No grupo hoje Como o diferencial O jogador Que dá o drible Que rompe É o que faz Alguma coisa diferente Não adianta O simples toque Toque para o lado Se não tiver um drible E o Ferreira É muito bom nisso Juan Zagueiro Estudos de dentro Da categoria de base É o zagueiro Do Grêmio Com mais velocidade Então daqui a pouco Sendo trabalhado Posicionamento Ele amadurecendo Um pouco Acho que tem Um baita potencial Também é um Muri novo O Pedro Lucas Eu acho ele um 10 Que também É uma coisa rara No futebol Também com um pouco De paciência Pode surgir bem Ultimamente Nesses jogos Te confesso Que eu não conhecia E vi jogos Do Fernando Henrique Achei muito bom Volante Também com potencial De futuramente Ser titular Do Grêmio A safra é muito boa O Grêmio tem Muitos nomes Assim Volto a dizer Não queimando Os guris Sabendo aproveitar Na hora certa E eu acredito Que o gauchão Seja para isso A gente só vai ver O potencial deles Vendo eles jogarem É o momento De colocar Jogá-los Sem dúvida São nomes Realmente Eu acho que Podem dar frutos Esqueci do Ricardinho Ricardinho Darlan também Ricardinho A gente costuma dizer Que fede a gol Recentemente A bola bateu Nas costas dele E ele fez um gol Então é um centroavante Com bastante potencial Também Eu estou contigo Nessa Eu acho que Dá para tirar Vários nomes Bem como também Do time do Inter São categorias de base Que servem como exemplo Para o nosso estado E são referência No país inteiro Eric E uma conta Que eu faço sempre Com todo respeito Ao jogador Eu não gosto De criticar Porque eu acho Que acima de tudo Ele é um profissional Mas tu trazer um jogador Meia boca Digamos assim E apostar Num jogador Assim com 30 anos Poxa vida Então tu aposta Na tua categoria De base Num potencial enorme Que tu tem De tu formar Esse jogador E vendê-lo E render Mais rentável Ao clube As finanças E ao time também É bem por aí Eu quero saber Sobre o jogo de hoje Hoje é uma rodada Em que antecede Do Grenal Hoje contra o São Luís A minha crítica maior Eu acho É em relação Não a utilizar Esses garotos de base E o grupo de transição Que hoje vai ser Mais ou menos Um mistão Diríamos Um mistão Porque Já está aí O Independiente O tempo É muito curto O que me preocupa Não é Eu concordo Completamente contigo Acho que o momento Para se testar Esses jogadores da base Mesclando Com a presença De alguns titulares É agora Mas o jogo Contra o Independiente Vai ser O primeiro jogo Já é uma decisão E esse tempo Daqui uma semana O Grêmio não tem Esse tempo Isso é o que eu critico Tu sabes que Eu sou um apaixonado Pelo campeonato brasileiro E eu costumo dizer Que há alguns anos O Grêmio planejou mal O brasileiro E nesse último Em especial Eu acredito Que nós teríamos potencial Para uma Libertadores direto Mas em ficando Na pré-Libertadores Prejudica muito o ano O calendário do ano E se tu fores ver O Grêmio terminou A Copa do Brasil Dia 7 de março Os jogadores tiveram Uma folga De pelo menos Dez dias Na sua maioria O Renato A comissão técnica E estamos voltando agora Então o time Só vai jogar bem Jogando Nós teremos uma pedreira Com o Del Valle A questão de 7 dias Aqui uma semana E temos um Grenal No sábado Então concordo contigo Talvez seria o momento Do time titular Já ter um pouco mais De rodagem Eu concordo contigo Comigo No sentido de que Ok O que foi disputado Com o time De transição Com os garotos Já deu para ver Muito bom Agora eu acho que o momento Do Renato ter colocado Os titulares Era nesse jogo Pelo menos eu entendo Dessa forma Lembrando que o jogo Com o Del Valle É na altitude O ano passado O Flamengo Teve lá O Super Flamengo Tomou 5 Não é jogo fácil Não Claro A volta é na arena Mas o Grêmio Vai ter que fazer Um jogo muito consistente Lá na próxima quarta Para voltar vivo De lá E decidir em casa E outro detalhe A pré-libertadores Que algumas pessoas Eu já escutei De alguns torcedores Não Vamos até jogar A sul-americana A libertadores Ela envolve Quase 30% Do orçamento Do clube Então Entra muito dinheiro É muito rentável Ao clube também É E aquela questão Da competitividade Que tu já falou Agora há pouco O time está brigando Mas traduzindo isso Para o torcedor Hoje pensar Que o Grêmio Não vai estar Em um mata-mata Da libertadores Pelo que foi construído O trabalho do Renato E da comissão técnica É quase que impensável Mas vamos ter tempo Ainda para falar Do independente Eu quero te perguntar Grenal Independente Da derrota Ou da vitória Para cima do São Luís O foco é Talvez A liderança Eu acho que não Acho que nem passa Pela cabeça Essa luta Pela liderança O jogo Contra o Inter Já com a presença Dos titulares O que dá para dizer Sobre esse jogo A gente costuma A gente costuma dizer Que o Grenal É um campeonato A parte Grenal Ninguém quer perder Jogo algum Ninguém quer perder E nessas circunstâncias A gente está Três pontos Atrás do líder Do campeonato Com um jogo a menos O Grêmio ganhando Esse jogo Pode ser líder Claro O jogo do São Luís Hoje vale os mesmos Três pontos Do Grenal Mas a cabeça Dos jogadores O grupo principal Está focado No Grenal Ninguém quer perder Grenal Em hipótese alguma Eu até acho Que nessa fase Não tendo público No estádio Você ser primeiro Ou segundo Não mudaria muito Mas a tua autoestima E até mesmo Um teste Para ver como é Que tu vai chegar Num jogo de Quito Lá com o Del Valle Com o time Espero até Que o Rafinha jogue Sinceramente O Rafinha saiu no B De ontem Hoje já estava treinando Já está disponível Para O ideal seria Termos os melhores Jogadores possíveis E acredito que Do lado do co-irmão O pensamento é o mesmo Eu também acho Por isso que é um clássico O Miguel André Ramirez Ainda não perdeu Hoje joga Contra o São José Eu disse pela manhã Que o São José É uma equipe Que vem fazendo Um campeonato Assim como Sempre foi Uma equipe tradicional Complicou a vida Do Grêmio Jogando fora de casa Lá no estádio Francisco Novelhento Mas eu imagino Que o Inter Vai vencer Do São José Se vencer Continua com a manutenção Da liderança Vai para jogar A decisão Vai para jogar O clássico O Grenal Ainda sem ter perdido Sob o comando De Miguel André Ramirez Em contrapartida O Grêmio Com essa pressão Que vai ser Jogar contra o Independiente É um clássico Que pode dizer Muita coisa Vamos lembrar Vamos lembrar De um jogo Do último domingo Contra o Pelotas Onde eu acho Que o Grêmio Fez um primeiro tempo Sonolento Para não dizer Coisa pior E daí no segundo tempo Organizou melhor O time adversário Cansa um pouquinho E o Grêmio conseguiu Golhar Mas o pensamento Do cauchão A gente sempre Quer ser campeão O Grêmio está Atrás de um tetracampeonato Mas muito importante Conseguir fazer O time jogar Eu acho que Talvez essa Seja a maior Preocupação do Renato Uma coisa Que a gente tem Que frisar também É que o Grêmio Em jogando A Libertadores Não será A cabeça de chave Então o que aconteceu No ano passado Onde o Grêmio Era a cabeça de chave E o Inter entrou Pela pré-Libertadores Pode voltar a acontecer Nós podemos voltar A ter grenais Na fase classificatória Mais um motivo Para usarmos Os titulares E digamos assim Acharmos o nosso jogo O nosso time Nossos titulares Enfim Nossa Falar sobre a Libertadores Já está aí E tem Toda Essa questão Enigmática Que envolve a Libertadores Uma competição Que o Grêmio Gosta muito de jogar Mas ainda tem tempo Marcelo Olha só Esse jogo Do clássico Grenal Até pouco tempo Atrás O Grêmio Estava em um período De quase dois anos Sem perder Para o rival Para esse jogo Agora no último Grenal Perdendo Com alguns Questionamentos Alguns Lances capitais Da arbitragem Que a própria Torcida do Grêmio Questiona Dá para dizer Que Esse jogo É um jogo Para voltar Até aquela coisa Ganhamos o Grenal E vamos Ou perdeu Aquele estilo Vamos lembrar O nosso último Grenal Nós fomos jogar No Beira Rio Com o irmão Embalado Eles ganharam Do líder Do campeonato Eu me lembro Que numa quinta-feira Antes De cinco Foi de São Paulo O Grêmio foi Fez um jogo Até certo ponto Razoável Fez um gol Quase no final Do jogo Tomou um empate E logo em seguida Para mim Teve o lance capital Não do jogo Mas do campeonato Brasileiro Se aquele pênalti No Ferreira É dado E o Grêmio Abre 2x1 Nós teríamos ganho Nós não estaríamos Comentando uma derrota O co-irmão Não teria chego Na última rodada Com chance De ser campeão Então É um lance É o ser Mas daí A gente costuma Reclamar Quando é só Do nosso time Aqui vai Uma sugestão Ao VAR Que olhe com um pouco Mais de carinho Alguns lances O Gauchão Não tem isso O VAR É só nas finais Mas acredito Que o jogo De sábado Volta A um novo patamar A rivalidade Grenal O Grêmio Vinha numa sequência Muito boa O Inter ganhou O último E agora A gente volta A medir forças Espero que não seja Um Grenal A ser comentado Com lance de arbitragem E nem que seja Um Grenal Também sonolento Bom adjetivo Para traduzir O que foi esse primeiro tempo O horário Já diz isso É o primeiro Grenal Da história Que começa um dia E termina no outro 22h15 Num sábado de Páscoa Difícil, né? É Mas eu Como bom torcedor E admirador Do futebol Vou estar acompanhando Nosso tempo encerrou Eu quero lembrar Que o Ipiranga Joga hoje Contra o Brasil De Pelotas No Colosso da Lagoa O Ipiranga Precisa vencer E é bom O pessoal Estar acompanhando Esse jogo Porque o Ipiranga Tem uma missão Que é estar entre os quatro E precisa vencer Mais do que nunca Precisa pontuar Mas vencer seria ótimo Marcelo Muito obrigado Pela participação Eric Obrigado mais uma vez Eu preciso agradecer Uns gremistas Sensacionais Que estão mantendo Aquela sede de pé Que estão pagando Mensalidade E que estão pagando Mensalidade De um clube Que está a quase 400km daqui Muito obrigado Em breve A gente vai retornar Para a Arena Com certeza Com títulos Valeu Marcelo Valeu para quem esteve acompanhando Até a próxima Música 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 Música